e não ficar trabalhando para os outros, não ficar trabalhando para a instituição bancária, não ficar trabalhando para a financeira. Opa pessoal, tudo bem? Flávio Dio da AICAMotos. Gente, eu estou aqui na região do Valongo hoje, tá? Ali tem até o Ibs Hotel, deixa eu mostrar para vocês aqui. Salas comerciais para alugar, quem quiser aí já sabe então. É uma região bem legal aqui de Santos, tá? É uma região que tem algumas vilas aí, coisa e tal, mas é bem legal e é segura, né? De noite eu já não sei, mas isso não é o tema do nosso vídeo. E o tema do nosso vídeo hoje, aliás, né pessoal? E aí, até por isso que estão mostrando aí, salas comerciais para aqueles que são mais abonados, tá? Uma boa época, viu? Você que quer ganhar um dinheiro aí, comprar salas comerciais, agora estão baratas em geral. E para você investir amanhã depois aí, alugar e coisa e tal. Então quem quer investir em salas comerciais, imóveis é um bom momento para isso, tá? Mas imóveis à parte, eu vou conversar hoje para vocês, olha, tem até um terreno aí enorme, bicho. Empolgante! Quero conversar hoje com vocês acerca de... Não sei se eu dou uma volta hoje ainda aqui pelo centro com vocês, não, não deixar para outro dia, né gente? Quero conversar com vocês justamente sobre investimentos, que eu disse que ia fazer um vídeo. E sobre você comprar a sua moto de forma mais econômica, você não ficar aí gastando com moto, você não ficar preso em prestações aí de financiamento, você não ficar preso em prestações de consórcio, coisa e tal. Melhor forma aí de você comprar essa moto, de você adquirir essa moto e não ficar trabalhando para os outros. Não ficar trabalhando para a instituição bancária, não ficar trabalhando para a financeira. E é óbvio que a melhor forma disso não acontecer, né? Você não trabalhar para instituições financeiras, é pelo contrário, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E como é que você faz isso? Ora, é muito simples, né gente? Tendo dinheiro, trabalhando primeiro, juntando o valor suficiente aí para você comprar a sua moto de preferência. Há um volvão aí, já falei para vocês no meu outro canal, né? Tem um canal que se chama Truck Lifestyle, onde a gente fala de caminhões, fala de caminhonetes, coisa e tal. Quem gosta, cola lá, tá pessoal? Mas não é sobre isso, não é sobre a Truck Lifestyle hoje não. Um monte de caminhão ali. Hoje é sobre... Oficina de caminhões aí. Hoje é sobre então os investimentos, como você comprar uma moto de forma mais racional. Você ter essa tranquilidade aí de comprar uma moto de forma mais racional. Comprando à vista, tá? E aí como é que você faz isso? Você pode fazer através de poupança. E uma forma que eu tenho gostado bastante, que tenho recomendado ao pessoal, é dólares. É dólares, isso mesmo. Comprar dólares, certo? Você começar aí a comprar dólares para você poder então... Levantar esse... Levantar esse valor, né pessoal? Deixa eu só passar aqui. Levantar esse valor e comprar a sua moto. Atualmente você precisa aí, como a gente já falou no outro vídeo, Cerca de 2.200 dólares, 2.500 dólares, para comprar uma moto zero quilômetro. Como, por exemplo, a nossa CG-Fan. Que já é mais uma moto tanto para o dia a dia, para você se livrar do ônibus e coisa e tal. E é uma moto que você pode usar também para o trabalho, tá? Então é uma ótima alternativa aí, uma ótima moto, essa CG aí, para você utilizar, inclusive para trabalhar. Tá ok, gente? Tchau, tchau, tchau. Então uma das saídas que você tem é ir comprando o dólar. Aos poucos, a mesma coisa, a mesma dica que eu já dei lá com relação a tours, a você fazer tours pelos Estados Unidos com a gente, eu dou com relação a motos. Você pode ir comprando aos poucos dólar. E quando você atingir um montante aí de 2.500 dólares, você pode vender esses dólares numa casa de câmbio e você vai ter todo o dinheiro na mão para você poder comprar a sua moto aí zero quilômetro, certo? E o que acontece, gente? E aí eu vou entrar numa outra questão, é a mentalidade do brasileiro. Infelizmente, o brasileiro, ele tem muita mentalidade de pobre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E às vezes por essa mentalidade de pobre, ele acaba pagando mais caro por tudo. O que eu quero dizer com isso? A gente aceita taxas de financiamento aqui no Brasil, pessoal, completamente absurdas, tá? A gente aceita taxas aí de financiamentos de 1% ao mês e coisa e tal. E o pessoal não se dá conta que ao final do seu plano de financiamento, você pagou aí uma moto e meia a duas motos. E por que duas motos? Porque se você considerar a desvalorização que você vai ter da sua moto durante esse período, você já está falando aí em duas motos usadas no estado que vai chegar a sua. Então, muita gente diz, ah, não, mas isso aí eu preciso da moto para trabalhar, eu preciso disso, preciso daquele outro. Cara, compra uma motinha aí usadinha, compra uma moto de segunda, terceira mão, sei lá, quinta mão, para você continuar trabalhando, para você usar enquanto isso, enquanto você não consegue comprar a sua moto zero quilômetro. É a coisa mais inteligente que você tem a fazer, em vez de você estar sustentando aí financeira, em vez de você estar sustentando instituição bancária, como o brasileiro parece que adora fazer, né, gente? Eles sempre inventam uma desculpa que não... Ele quer justificar a utilização da instituição bancária, ele quer justificar a utilização de consórcios, a utilização de financiamentos, como se não houvesse condições de comprar moto de outra maneira, tá? Acabei de dar uma maneira para vocês, é claro que a alternativa de você juntar dinheiro em reais não é boa, a não ser que você utilize aí uma poupança, um Nubank da vida aí, que valorize o seu dinheiro, olha a propaganda para o Nubank, hein? Que valorize o seu dinheiro, que lhe dê uma remuneração pelo dinheiro que eles estão utilizando, pelo seu dinheiro que eles estão utilizando, lhe dê alguma remuneração, tá? Caso contrário, não tem porquê não você estar atrelado a financiamentos, ou atrelado a consórcio, que dá na mesma, dá praticamente na mesma, e o consórcio é até pior do que o financiamento, que ele exige o taxa de administração, porque ele exige aí que você tenha, faça seguro com eles, acaba saindo muito mais caro. Uma outra alternativa, e aí principalmente para empresas, é você alugar motos conosco, alugar motos aqui na IK, principalmente para empresas que a gente tem aí contrato de frota, nossos contratos de frotas estão aí cada vez maiores, cada vez a gente tem mais empresas contratando, porque viram aí um grande benefício, a gente acaba colocando dinheiro na frente, para você ter a sua moto na sua empresa, mas isso só para empresas, tá gente? Não estamos fazendo frotas, ou nem frotas, né? Ou motos únicas para particulares, a gente tem aí uma contratação de no mínimo 3 motos para frota, não atendemos motoboys e não atendemos teles também, se você tem uma teleentrega, aí uma empresa de teleentrega, a gente não consegue te atender, isso são restrições do seguro, da seguradora, não são nossas, tá? Então, motos para motoboys não temos, motos para quem faz teleentrega não temos, a gente tem motos para empresas, empresas aí, diversos tipos de empresas nos contratam, muitas empresas de monitoramento também, por exemplo, acabam nos contratando, certo? Então gente, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, esse vídeo aí foi mais uma forma de você adquirir essa moto, de você não ter um pensamento aí de pobre, não querer, e o pensamento de pobre está justamente na urgência, a urgência de querer ter tudo, inclusive aquilo que você não pode ter. infelizmente, o brasileiro entrou nessas, nos últimos anos, de que ele pode ter tudo, que ele pode ter acesso a tudo, porque afinal tem financiamento, tem isso, tem aquilo, então ele se vê no direito de ter tudo, e ninguém vai dizer para ele que não, que ele não tem direito, porque afinal ele pode financiar tudo que ele bem entender, só que isso é a maior furada, e isso é um golpe, vamos dizer assim, de instituições bancárias, para que você gaste justamente aquilo que você não tem, que você acabe deixando o seu salário atrelado aí, a esses financiamentos, a estas instituições bancárias. Está ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, se entenderam, nos digam nos comentários, deixa o seu like se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, aqui é muito motociclismo, muito mototurismo, sem lacração, sem mimimi, é para quem realmente gosta de moto, e não está nem aí para tretas, e não está nem aí para mentiras, esse é um canal de verdade, esse é um canal de motociclistas, ou motoqueiros como vocês, não interessa, essa distinção também a gente não faz aqui no canal, nem distinção de categorias, nem distinção de raça, sexo, preferência sexual, ou sei lá o que, tá? É isso aí, gente, se inscreve no canal, deixa o nosso like, e como a gente sempre acaba por aqui, nos vemos no próximo vídeo, e feito! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri